Senna é uma garota órfã, extremamente azarada, até o dia em que conhece um gato preto que dá a ela uma moeda da sorte. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat e hoje nós recapitularemos a história do filme Lucky de 2022, então preparem-se e é hora do recap! Senna é uma órfã que acaba de completar 18 anos e está prestes a deixar o orfanato. Sua melhor amiga é Rizal, uma menina de 8 anos que adora ensaiar passos de dança com ela. Porém Senna é tão azarada que todo o cenário cai em cima dela enquanto a jovem ensaia a coreografia. Pra ajudar sua amiga a se livrar do azar que a persegue, Rizal oferece a ela um dos itens de sorte da sua coleção. A menina reuniu todos os seus amuletos numa caixinha pra ajudá-la a conseguir um lar após a visita de casais que acontecerá no próximo fim de semana. O único item que falta em sua coleção é uma moeda da sorte, que Rizal ainda não conseguiu encontrar. Enquanto conversam, a diretora do orfanato aparece e informa que a assistente social chegou pra levar Senna para o seu novo apartamento. Com um aperto no coração, a garota se despede de sua amiga e promete que se encontrar uma moeda da sorte, levará para Rizal antes da visita. Minutos depois, Senna entra no carro com uma caixa, onde estão todos os seus documentos. Durante o trajeto pra chegar ao seu novo apartamento, ela decide abrir a caixa e encontra uma foto antiga. A garota se lembra de que naquele dia, ela deveria ter encontrado um lar, mas o casal que a adotaria, desistiu na última hora e não apareceu pra buscá-la. Isso se repetiu algumas vezes ao longo da vida de Senna, que com o tempo, teve que aprender a lidar com seu azar. Quando chega ao destino final, a assistente social entrega as chaves da garota, que acaba deixando elas caírem ao lado de um bueiro. Por sorte, as chaves não atravessam um pequeno buraco que leva diretamente para o esgoto, até que uma bicicleta passe em cima delas. Como a falta de sorte de Senna é uma marca registrada, a assistente social já estava preparada pra isso e entrega um molho de chaves extra pra jovem. Após uma bela noite de sono, Senna acorda com o barulho do cortador de grama. Como a janela de seu quarto está aberta, várias folhas acabam caindo lá dentro. Ela tenta fechar o vidro pra impedir que o lugar fique repleto de plantas, mas se desequilibra e cai na cama. Ao olhar a hora, ela percebe que tem poucos minutos pra se arrumar pro seu primeiro dia de trabalho. Senna corre pra tomar banho, e ao entrar no banheiro, percebe que a vassoura prendeu a porta. A garota não se assusta, pois está acostumada a lidar com esse tipo de situação. Com o auxílio de um tubo de pasta de dente, ela consegue levantar o cabo da vassoura e abrir a porta. Senna perde alguns minutos tentando encontrar um par de meias, e depois precisa correr pra tomar seu café da manhã. Pra completar a maré de azar, o pote de geleia cai na borda do prato, e arremessa a fatia de pão na parede, que cai sujando tudo até chegar ao chão. Após limpar toda aquela bagunça, a garota pega sua bicicleta e corre para o trabalho, mas antes de sair, percebe que o pneu está vazio e precisa enchê-lo. Apesar de todos esses problemas inesperados, a jovem consegue chegar adiantada no trabalho, e é elogiada por seu novo chefe. Porém, no decorrer do dia, Senna se atrapalha em todas as tarefas, e Marvin pede que ela cuide dos carrinhos de compra. Assim, suas chances de se machucar durante o trabalho diminuem. No fim de semana, a garota vai ao orfanato pra se despedir de Rizal, antes que ela seja adotada, e a Senhora Rivera conta que sua visita foi cancelada. No entanto, a diretora diz que outro casal marcou de fazer uma visita em dois dias, e Senna fica triste ao imaginar que Rizal terá uma ficha repleta de nomes de famílias que desistiram de adotá-la, como aconteceu com ela. Quando encontra sua amiga, Senna percebe que ela está muito triste, e com medo de não conseguir uma família. A jovem tenta animá-la e garante que Rizal logo será adotada. Naquela noite, Senna para em um café pra comer, porém as mesas estão todas ocupadas, e ela decide se sentar na calçada. Em seguida, um gato preto aparece e se senta ao lado dela, então a garota decide dividir o seu lanche com ele. Após comer, o animal vai embora, e Senna se levanta pra voltar pra casa. Quando pega o guardanapo do chão, ela encontra uma moeda e logo se lembra de Rizal. A menina quer muito encontrar uma moeda pra completar sua coleção de itens da sorte, então Senna pega o objeto e pretende levá-lo pra sua amiga, na esperança de que ela tenha a sorte de ser adotada pelo próximo casal que for visitá-la. Na manhã seguinte, algo estranho acontece. Pela primeira vez, Senna consegue acordar no momento em que seu despertador toca. Novamente, o jardineiro está cortando a grama, mas apenas uma única folha cai dentro do seu quarto. Quando vai tomar banho, a moeda cai do seu bolso, e a garota percebe que há um trevo de quatro folhas desenhado nela. Aparentemente, aquela é mesmo uma moeda da sorte. Pra testar sua teoria, Senna segura a moeda enquanto deixa uma fatia de pão com geleia cair no prato. Surpreendentemente, o lado que está com geleia cai pra cima. Quando solta a moeda e faz o mesmo experimento, a geleia cai pra baixo. Confiante de que aquela moeda pode fazer com que Rizal seja adotada, Senna liga para o orfanato e informa a Senhora Rivera que passará lá mais tarde. No trabalho, a garota aproveita seu primeiro e último dia de sorte antes de entregar a moeda para Rizal. Pela primeira vez na vida, tudo o que ela faz dá certo, e Marvin fica impressionada ao ver sua nova funcionária em ação. À noite, a garota se prepara pra ir embora, mas antes precisa dar uma passadinha no banheiro. Senna tira o seu celular e a moeda de seu bolso, e os coloca em cima do suporte de papel higiênico. O que ela não sabia é que aquela privada tem descarga automática. Nessa hora, a moeda é arremessada pra cima e cai dentro da privada ao lado. Senna toma muito cuidado pra não acionar a descarga, mas seu azar torna essa missão totalmente impossível. Quando uma gota de suor escorre de seu rosto, a moeda é enviada para o esgoto. Minutos depois, enquanto se lamenta pelo ocorrido, Senna encontra o mesmo gato preto da noite anterior. Ela decide desabafar com o animal, pois sabe que nenhum humano acreditaria na sua história. Quando descobre que a garota deu descarga na moeda, o gato fica furioso e começa a gritar com ela. Assustada, Senna observa o animal com atenção e nota o símbolo de um trevo de quatro folhas em sua coleira. Nesse instante, a jovem percebe que aquela moeda pertencia a ele e implora pra que o gato dê outra pra ela. Ao ouvir isso, o felino foge e Senna corre pelas ruas atrás dele. Após persegui-lo pela cidade inteira sem sucesso, a garota o encontra escondida em um beco. O animal digita uma senha em seu teclado e um portal se abre. Na esperança de conseguir outra moeda da sorte, Senna decide atravessar o portal logo depois dele e vai parar em Sortilândia. Ao notar que foi seguido por aquela garota irritante, Bob se desespera, pois humanos são proibidos naquele lugar. Senna promete que irá embora assim que o animal der a ela outra moeda e Bob afirma que a moeda não foi dada como um presente, ela apenas caiu de sua coleira. Ele explica que as criaturas da terra da sorte não tem sorte no mundo dos humanos, por isso usam as moedas quando vão pra lá. De repente, dois duendes aparecem e o gato pede que Senna se esconda. Ele pergunta onde Gary, seu assistente, está e as criaturas informam que ele está no depósito de moedas. Então Senna tem a ideia de entrar lá e pegar uma moeda, o problema é que apenas os duendes têm permissão de entrar no depósito, então a garota terá que se disfarçar. Pra passar pela capitã, Bob precisa entregar sua moeda, então Senna pede que o gato entregue o botão de sua pochete até que eles consigam pegar uma nova moeda. Por alguma razão, a capitã não gosta de Bob e sempre pegou no pé dele sem nenhum motivo. Sendo assim, o animal precisa distraí-la enquanto entrega sua moeda pra que a duende não descubra que aquilo é um botão. Enquanto isso, Senna passa pela entrada dos duendes e ambos caminham juntos em direção ao vestiário. Bob abre o armário de seu assistente e entrega um uniforme de duende pra Senna. Em seguida, duas duendes aparecem e ficam impressionadas com o tamanho da garota. O gato afirma que ela veio da Letônia, onde vivem os maiores duendes do mundo. Após se despedirem, a dupla vai para o depósito e Senna fica encantada ao conhecer a terra da sorte por dentro. Naquele lugar, tudo funciona maravilhosamente bem e as criaturas vivem em perfeita harmonia. Bob pega uma carona no disco de transporte e acredita que Senna está logo atrás dele. Porém, logo percebe que a jovem ainda está lá em cima e acaba caindo ao tentar descer. O animal volta pra ajudá-la e fica impressionado com o tanto que essa garota é azarada. Quando encontram Gary, Bob pede que seu assistente ensine Senna a trabalhar no depósito, pois ela acabou de chegar da Letônia e esse é o seu primeiro dia de trabalho. Imediatamente, o duende aceita ajudá-la. Primeiro, eles sentam numa cadeira giratória e precisam pegar uma moeda pra dar polimento a ela. Após fazer isso, eles são transportados pra debaixo de um tubo que suga as moedas. Em sua segunda tentativa, Senna guarda a moeda em seu bolso antes que ela seja sugada, mas seu plano acaba fracassando. Na terceira vez que ela passa na máquina de moedas, a garota pega o botão e a partir daí um desastre acontece. Além de atrapalhar toda a equipe, ela acaba perdendo o botão, que é sugado junto com as moedas. Desesperada por ter estragado tudo, Senna decide contar a verdade pra Gary e pede ajuda do duende pra conseguir uma nova moeda. O duende se assusta ao descobrir que a garota é uma humana, mas topa ajudá-los a encontrar a moeda perdida pra que Bob não seja banido para a Azarópolis. Após o ocorrido, a sirene de emergência toca e a capitã aparece com os coelhos pra avaliar se há algum grão de Azar espalhado naquele lugar. Enquanto tentam pensar em outra forma de conseguir uma moeda, Gary conta que antes da atual capitã assumir o comando, quando uma moeda era perdida no mundo humano, eles enviavam um drone e coelho pra buscá-la. O problema é que há mais de uma década esse aparelho não é usado, então eles precisam pegar um cristal da sorte pra recarregá-lo. Quando chegam no andar da sorte, todos observam o Sam e ficam surpresos ao ver uma duende tão grande. O trio caminha tranquilamente pra não levantar suspeitas e se esconde enquanto observa a CEO da Sortilândia trabalhar. Ela é a única que consegue sentir o cheiro dos grãos de Azar e está ali pra garantir que seu mundo não seja contaminado com a má sorte. Agora é a vez dos porcos mágicos entrarem em ação pra criar os cristais de sorte. Com a ajuda de Sam, Bob consegue pegar um dos cristais e eles podem seguir com a segunda parte do plano. Gary vai pegar o drone enquanto a dupla caminha até a sala de controle. Bob derruba o teclado de um dos coelhos e usa o computador enquanto o animal vai buscar outro. O gato ativa o controle do drone e Gary insere o cristal de energia, permitindo que o dispositivo seja transportado para o mundo dos humanos. A trajetória do drone é projetada na tela e todos os coelhos notam que há algo errado. Pra distraí-los, Senna entra na sala e começa a cantar e dançar a coreografia que ensaiou com sua amiga Rizal. Imediatamente os coelhos se juntam a ela e todos começam a dançar enquanto Bob conclui a missão. Quando o drone pega a moeda e retorna pra Sortilândia, Senna e Bob deixam a sala de controle e escutam um comunicado feito pela capitã. A duende conta que um botão foi inserido no coletor de moedas e três gatos são os principais suspeitos. Dentre eles está Bob. Quando o drone retorna com a moeda, ele está coberto por água de esgoto e Gary decide usar uma luva pra pegar a moeda. No entanto, antes que ele pudesse pegá-la, o vácuo é acionado e o drone é sugado. Agora eles precisam ir ao entremeio, um espaço entre Azarópolis e Sortilândia, pra tentar recuperar o drone. Ao entrarem no elevador, Senna aperta o botão e Bob percebe que eles estão indo pro lugar errado. Acidentalmente, a garota fez com que eles fossem levados pra Azarópolis, onde a gravidade é oposta de Sortilândia. Quando o elevador para, Senna é arremessado pra fora e bate com a cabeça em um cano, que se solta e destrói a caixa de controle do elevador. A garota fica presa do lado de fora e Bob dá a ela as coordenadas pra conseguir chegar ao entremeio. Antes que consiga sair daquele lugar, Senna se depara com criaturas medonhas e precisa se esconder em um bar pra não ser vista por uma raiz gigante. Ao atravessar a porta, ela encontra vários monstros gritando ao redor de uma luz verde e vai embora. Ao chegar do lado de fora, a jovem encontra a Torre 13, onde segundo Bob, há uma passagem para o entremeio. Pra chegar até lá, Senna precisa driblar o Azar, pois nada naquele lugar funciona como deveria. Quando finalmente entra na torre, a garota tenta se esconder enquanto segue as pistas pra encontrar a luz roxa. Embaixo dela há uma portinha repleta de insetos e Senna precisa descer por uma corda pra chegar ao seu destino. Rapidamente, ela encontra Bob, que está do outro lado do piso. O gato retira a placa e pede que a jovem pule. Ao fazer isso, ela é puxada de volta para o chão, já que a gravidade funciona de forma diferente nos dois mundos. Minutos depois, Bob percebe que Senna possui grãos de Azar presos aos seus pés. O animal escuta Jeff se aproximando e os dois precisam se esconder. O unicórnio pega uma pá pra limpar os grãos de Azar e acaba sendo guiado até o esconderijo da garota. Jeff acredita que aquela poeira veio de seu misturador, que leva os grãos de Azar diretamente para o aleatorizador. E os distribui de forma aleatória para o mundo. Sam pergunta como o aparelho funciona e tenta distrair o unicórnio enquanto Bob procura pelo drone. Durante a conversa, Jeff mostra a jovem uma foto dele com a Senhora Dragão e afirma que ela é o grande amor de sua vida. O unicórnio conta que antes de construir o misturador, ele tinha que limpar a poeira de Azar com as mãos e um dia o cano explodiu, derramando os grãos por todo o seu corpo. Então, Baby soube o que aconteceu e mandou chamá-lo. Ela emprestou uma moeda da sorte para neutralizar o Azar de Jeff e demorou quatro meses para que ele conseguisse se recuperar por completo. No entanto, ainda assim, Jeff garante que aqueles foram os melhores quatro meses de sua vida, pois pôde estar ao lado do seu verdadeiro amor. Depois disso, eles se separaram. Após contar sua triste história de amor, a criatura escuta o barulho que indica a chegada de novas entregas. Bob está na montanha de lixo procurando pelo drone e coelho, e o unicórnio revela que encontrou um desses alguns minutos antes. Ele conta que havia uma moeda presa nele, mas ela estava tão suja que Jeff precisou enviá-la para o depósito para ser desinfetada. Quando voltam para a Sortilândia, Bob estava devastado, pois tem certeza de que será banido, porém Sam revela que tem um plano. A garota roubou um grãozinho de Azar enquanto estava no entremeio, e vai se encontrar com a Baby. Quando a encontra, o dragão sente o cheiro de Azar e chama os coelhos para retirar o grão que está preso na sola de sapato de Sam. Baby então entrega uma moeda da sorte para a suposta duende, para que ela possa neutralizar o Azar. A dragão conta que a última criatura que ela ajudou precisou ficar com a moeda por quatro meses, até se livrar do Azar por completo. Ela afirma que aqueles foram os melhores quatro meses de sua vida. Feliz por completar seu objetivo, Sam corre para dar a notícia a Bob. Nessa hora, ela vê o gato sendo levado pela Capitã e corre atrás deles. A jovem pula em cima do veículo e a Capitã estaciona para descobrir o que aconteceu. Então, Sam diz que encontrou a moeda que Bob deixou cair de sua coleira. O gato entrega sua moeda para a Capitã e ela desiste de baní-lo, acreditando que tudo não passou de um engano. Quando a duende vai embora, Bob agradece Sam por salvá-lo, já que ela poderia ter levado a moeda para Rizal, mas a garota tem outro plano para ajudar sua amiga. Ela pretende desligar o misturador de Jeff para que o Azar fique preso lá dentro e não impeça que Rizal seja adotada. Duas horas depois, Bob deverá ligar o botão novamente para que tudo volte ao normal. Agora que já conseguiu completar sua missão em Sortilândia, Sam se despede do seu novo amigo e entra no elevador para ser levada de volta para o mundo dos humanos. Nesse momento, grãos de Azar começam a invadir aquela terra e eles correm de volta para o entremeio para descobrir o que está acontecendo. Porém, já é tarde demais e o lugar é tomado pelo Azar, fazendo com que somente partículas roxas sejam enviadas para o mundo dos humanos. Como resultado disso, o casal não aparece para fazer a visita de Rizal e a garota não consegue uma família outra vez. Com o mundo inteiro dominado pelo Azar, a pedra da sorte do aleatorizador é destruída, condenando toda a Sortilândia. Baby precisa de sorte para forjar uma nova pedra, porém todas as moedas foram infectadas com partículas de Azar. Bob então oferece a moeda que ele mantinha escondida em sua coleira, mas ela também está contaminada. Nessa hora, a capitã consegue desmascará-lo e descobre que o gato não é um ser de Sortilândia. Ele viveu grande parte da sua vida em Azarópolis, até encontrar uma moeda da sorte. Sem a pedra da sorte, a pedra do Azar também é destruída e toda a conexão entre aquele mundo e o mundo dos humanos é cortada. Desesperada para voltar para casa, Sen revela que é humana e precisa de ajuda para encontrar uma forma de reestabelecer a conexão entre os dois mundos. A garota está muito triste pelo que fez e chega à conclusão de que tudo de ruim que acontece em sua vida não é culpa do Azar, é culpa sua. Pois até mesmo no lugar mais sortudo do mundo, ela encontrou um jeito de estragar tudo. Ao ouvir isso, Bob tenta animá-la e afirma que Sen é a melhor humana que ele já conheceu. Seu primeiro instinto é dividir tudo o que tem, assim como fez ao dividir seu lanche com ele. Mesmo vivendo uma vida inteira de Azar, a primeira coisa que pensou quando encontrou a moeda da sorte foi entregá-la para Rizal. Sen fica emocionada ao escutar isso, sua vontade de consertar as coisas é tão grande que ela se lembra de ter visto algo parecido com uma Pedra da Sorte em Azarópolis e ambos decidem voltar lá para pegá-la. Quando a garota descreve o local onde encontrou a tal Pedra da Sorte, Bob só consegue pensar em um lugar. Eles entram em um bar e Sen fica apavorada ao ver todos aqueles monstros. Ela acredita que as criaturas que criam o Azar são perversas e assustadoras, mas fica surpresa ao descobrir que eles também podem ser adoráveis. Ruth é o dono daquele bar e prefeito de Azarópolis. Ele fica feliz ao ver Bob novamente e conta que agora eles têm um novo cantinho no bar, chamado Dose de Sorte. Enquanto Ruth consertava umas rachaduras, ele bateu em um cano e alguns grãos de sorte voaram para fora dele. Então ele juntou aqueles grãos e colocou em um pote para que todos em Azarópolis pudessem experimentar um momento de sorte. Sen se sente culpado por tirar a dose de sorte deles, mas Ruth afirma que seus amigos encontrarão outra coisa para fazer. Ele conta que um dos benefícios do Azar é que você aprende a se virar em qualquer situação e a garota diz que nunca havia pensado por esse lado. Com os grãos de sorte em mãos, a dupla vai a um encontro de Jeff para que o unicórnio convença a Baby a falar com eles. Então Sen informa a dragão que ela pode usar os grãos de sorte que estavam em Azarópolis para reestabelecer o equilíbrio entre os mundos. Porém, em vez disso, Baby faz duas pedras da sorte e uma do Azar. Ela pretende usar as duas pedras da sorte para consertar o aleatorizador e assim acabar com o Azar do mundo. Nessa hora, Sen pega a pedra do Azar e vai atrás dela. Baby coloca a primeira pedra no aleatorizador e corre para colocar a segunda. No entanto, a garota consegue chegar antes da dragão e afirma que não permitirá que o Azar seja eliminado. Baby acredita que o Azar destruiu seu mundo e impediu que ela vivesse sua história de amor, mas Sen afirma que é exatamente o contrário. Foi por causa do Azar que Baby e Jeff se encontraram e também é por causa da ajuda do povo de Azarópolis que eles conseguirão reconstruir Sortilândia. Ao ouvir isso, a dragão volta atrás e decide permitir que sorte e azar passem a existir lado a lado. Quando as duas pedras são inseridas no aleatorizador, o equilíbrio é restaurado e Sortilândia volta a ser como sempre foi. A conexão entre os dois mundos é reestabelecida e Sen pôde voltar para casa. Dessa vez, a visita de Rizal foi um sucesso e a garota finalmente conseguiu uma família. Antes de ir embora, Sen, Bob e alguns outros moradores de Sortilândia decidem dar uma passadinha no bar de Ruth e a garota entrega a ele uma pedra da sorte como agradecimento. Agora é a vez de Bob decidir o que vai fazer da sua vida. Seus amigos de Azarópolis pedem que o gato volte para casa, mas a capitã afirma que ele pode voltar para o seu emprego em Sortilândia. Porém, nenhuma dessas opções parecem atrativas para Bob. O que ele realmente deseja é voltar para a Terra dos Humanos com Sen e viver o resto de seus dias ao seu lado, como uma família. Um ano depois, Sen se torna gerente do supermercado de Marvin. Após o expediente de trabalho, ela e Bob vão encontrar Rizal para passarem o fim de semana juntos. No final das contas, o azar não impediu Sen de conquistar as melhores coisas do mundo. Após 18 anos sozinha, a garota finalmente encontrou sua família e essa é a maior sorte que ela poderia querer. E é galera, vocês acham que Bob tomou a decisão certa ao renunciar a sua sorte para viver na Terra com Sen? O que você faria se estivesse no lugar dele? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri